Você é tão fofinha, você quer assistir algum programa de TV? Você quer assistir um galinha pintadinha, tem Tomana Mônica, tem vários programas legais. Oi, Lari. Oi, Lu. O que você tá fazendo? Eu tô escolhendo o desenho pra me assistir junto com o meu bichinho de pelúcia. Ai, eu adoro desenho. Não posso assistir com vocês? Pode. Ah, é até bom que eu já tô com uma preguiça. Ai, Luan, eu até caí pra trás aqui quando você levantou o braço. Você tomou banho hoje? Eu tomei ontem. Luan, tem que tomar banho todo dia. Ai, naquele dia quem era que tava fedendo era eu. Agora é você. Mas tá tão frio hoje. Não, não, já pro banho. Eu não posso deixar pra amanhã, amanhã, amanhã eu tomo. Não, vai tomar hoje. Já pro banho. Vai lá, fica bem cheiroso que aproveitando que hoje tá muito frio, a gente assiste um filme e come uma pipoca. Ah, então tá, Lari. Ai, vai lá, Lu. Ai, não sei por que eu fui inventar essa história de ver filme. Agora eu vou ter que tomar banho nesse frio. Eita, tá tão frio. E eu vou ter que tomar banho nesse frio. Eu vou dar algum jeitinho aqui pra esquentar essa água, senão eu não vou aguentar. Opa, o que que é isso? Tá caindo a M&M. Eu tenho que fechar. Ai, eu não acredito. Tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu a última vez. Isso é M&M. E eu tive a sorte dessa vez. Eu vou correndo pegar um pote. Ai, eu não acredito que dessa vez eu que tive a sorte. E eu vou ter muitos M&Ms só pra mim. Da última vez eu tomei um banho de água gelada. Mas dessa vez eu vou ter muitos M&Ms e vai ser tudo meu. Ai, agora. Ai, meu Deus. Olha quantos M&Ms. Ai. Pronto, pronto. Eu vou fechar. Já tá ótimo. Olha quantos M&Ms eu tenho agora. Ai, eu vou poder comer tudo isso sozinho. Que legal. Lari, olha só. Tá caindo M&M. Deixa eu ver de novo. Que legal. Eba, me dá um pouquinho. Ah, Lari, vai lá pegar pra você. Ah, Lu, mas da última vez eu dividi o meu com você. Ah, tá bom. Então tá. Só mais um pouquinho. Tá. Muito bom. Lu, posso pegar mais um pouquinho pra ficar com você também? Ah, Lari. Poxa, você quer ficar com o meu anime todo. Não, não. Por que que você não vai lá no chuveiro e pega pra você? Tá chovendo M&M, eu já falei. Ah, tá bom. Eu aproveito e busco mais pro meu sim. Fica aqui. Eu já vou trazer um monte de M&Ms pra gente. Eu vou pegar um monte de M&Ms pra mim. Eba, vou assistir um m&mzinho comendo M&Ms. Ai, que vida boa. Agora eu vou pegar muitos M&Ms pra mim e pro meu bichinho de falúcia. Certeza que isso foi invenção do Luan. Só porque ele se molhou a última vez ele quis me molhar tão bem. Tudo culpa dele. Tudo. Luan, eu tenho certeza que isso foi sua culpa. Caiu um monte de água em cima de mim. Eu tenho certeza que você me enganou. Clary, eu juro. Não é mentira, M&M. Olha quanto M&M eu tenho. Certeza que você pegou outro M&M e botou no pote. Porque o meu só caiu a água. Clary, eu já sei. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo. Você lembra? Claro, né? Você quis que eu me molhasse mesmo. Eu não sabia que ia cair água. Eu pensei que ia cair M&M. Caiu pra mim e eu pensei que ia cair pra você também. Ah, tudo bem, né? Mas e agora? Eu tô sem M&M nenhum. Só água. Ah, Lari. Sabe o que a gente pode fazer? O quê? Você é minha irmãzinha, Alice. Já que você dividiu da última vez comigo, eu posso dividir com você também. Sério? Sim. Eba, M&M's. Vou botar essa água aqui e vamos assistir um filme. Ai, ai. Da próxima vez que cair M&M eu vou pegar mais. Oi, Lu. Lu, o que que você está fazendo? Adivinha, Lari. Eu estou dormindo. Claro que eu estou com um desenho. Eu posso assistir desenho animado com você? Claro que sim. Uhul. Lari, o seu pé está ferindo. O quê? Vem aqui. Eu tomei banho. Eu acho que não. Lari, vai tomar banho agora. Ah, não. Eu não vou. Lari, você vai ficar fedeando, hein? É verdade. Mas amanhã eu tomo. Está frio hoje, não está? Não, não. Eu estou até chorando. Ah. Eu quero ver meu desenho. Eu não vou conseguir ver desenho assim, Lari. Por favor, vai tomar banho. Ai, só a lua mesmo para me fazer tomar banho. Ai, está tão frio. Quer saber? Vou esquentar um pouquinho a água. Ah. O que é isso? É M&M. Vou lá pegar um fotinho para pegar. Quantos M&M's. Uau. Lari, isso é M&M. Eu quero um pouquinho. Não, esse M&M é meu. Por favor, só umzinho. Não, pode tirar. Só, por favor. Não, o M&M é meu e fui eu que consegui. Mas como você conseguiu esse M&M? Eu fui tomar banho. Ai, caiu um monte de M&M. Você quer dizer que você ganhou M&M tomando banho que ele caiu? Sim. Ai, eu vou tomar banho agora. Olha só. É verdade. Tem muito M&M no chão. Ai, eu vou pegar muito M&M. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu tava curtindo. Não tinha M&M. Não tinha M&M. Ai, ai, Lu. Nossa, você tá todo molhado. Claro. Eu fiquei pensando que ia cair M&M. E só caiu água. Nossa, você pegou até o seu potinho. Mas, Lu. Eu não tava mentindo pra você, não. Caiu o M&M sim. E por que caiu só água em mim? Eu queria tantos M&M's. Ah, não sei. Quer saber? Você quer dividir esses M&M's comigo? Você vai mesmo dividir esses M&M's comigo? Sim. Vou. Ai, eu acho que você é a melhor irmã do mundo. Eu amo M&M's. Eu também. Claro. Eu posso colocar um pouquinho no meu pote? Claro. Flambo. Flambo. Tchau, tchau.